Mãe, tire o distintivo de mim Que eu não posso mais usar Está escuro demais pra mim Eu me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu E ali, agora você pisou no meu carro Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Bate, 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 Obrigado.